Eu tenho dois amores 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 Toda novela tem seu final Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais E veja minha vida Como é que fica Se três é muito, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal, principal da minha novela 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 Sou o ator principal... A CIDADE NO BRASIL Minha vida é viajar pelo Brasil Conhecer o meu país Foi tudo que eu sempre quis Lá pras bocas do Amazonas Estive lá, adorei Com parentes na festa do boi Eu me encantei Do Amapá vim pro Marajó Eu fiz essa canção Belém do Pará Lá deixei meu coração Eu vou pra Tocantins Eu vou pra Goiás Eu vou pra Imperatriz No Maranhão Eu vou pra Bahia No Piauí Eu tento essa canção Eu vou pra Brasília Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza Aracaju e Napalm Eu vou pra Lagoas João Pessoa, Mastini Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Asso Pessoa, Mastini Top Prega Brasil Lá pras bocas do Amazonas Estive lá, adorei Com parentes na festa do boi Eu me encantei Do Amapá vim pro Marajó Eu fiz essa canção Belém do Pará Lá deixei meu coração Coração Eu vou pra Tocantins Eu vou pra Goiás Eu vou pra São Luís Do Maranhão Eu vou pra Bahia Do Piauí Eu tento essa canção Eu vou pra Brasília Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza Aracaju e Napalm Eu vou pra Lagoas João Pessoa, Mastini Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Asso Pessoa, Mastini Pop Prega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Asso Pessoa, Mastini Isso é meu Brasil Isso é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Asso Pessoa, Mastini Pop Prega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Asso Pessoa, Mastini Não, não, não Não me deixe assim Eu gosto de você Sei que você gosta de mim Não, não, não Não me deixe amor Na sua novela Eu quero ser o seu ator Não, não, não Não me deixe assim Eu gosto de você Sei que você gosta de mim Não, não, não Não me deixe amor Na sua novela Eu quero ser o seu ator Princesa, a visão Você é a dona do meu coração Me deixe amor Na sua novela Eu quero ser o seu ator Princesa, a tensão Você é a dona do meu coração Me deixe amor Na sua novela Eu quero ser o seu ator Seu ator Roberto Vila Ah, 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 ah Seu ator Não, não, não Não me deixe assim Eu gosto de você Sei que você gosta de mim Não, não, não Não me deixe amor Na sua novela Eu quero ser o seu ator Não, não, não Não me deixe assim Eu gosto de você Sei que você gosta de mim Não, não, não Não me deixe amor Na sua novela Eu quero ser o seu ator Princesa, a tensão Você é a dona do meu coração Me deixe amor Na sua novela Na sua novela Eu quero ser o seu ator Princesa, a tensão Você é a dona do meu coração Me deixe amor Na sua novela Eu quero ser o seu ator 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 Agora eu sei Sei, 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 sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Não me faças mais ouvir Não me faças mais ouvir Porque eu não sei Jamais pensei em te viver Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Não me faças mais ouvir Não me faças mais sofrer Eu quero é você Jamais pensei em te viver Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Sim, eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Sim, eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Agora eu sei Eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Eu lhe dei Ei, você Te quero Eu quero só você Vou ficar contigo Pra todo mundo ver Você me faz feliz Estrela sensual Só me dá prazer O meu ponto final Eu quero você É você Só você É você Só você É você Só você Só você Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Roberto Vila Em você Eu te quero Eu quero só você Vou ficar contigo Pra todo mundo ver Você me faz feliz Estrela sensual Só me dá prazer O meu ponto final Eu quero você É você Só você É você Só você É você Só você Só você Iê, 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 iê Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Irão ver o peso Ver a Bahia de Guajará Comer peixe frio Tomar açaí e tacacá Irão ver o peso Ver a Bahia de Guajará Comer peixe frio Tomar açaí e tacacá Comer maniçoba Comer maniçoba Bato no tucupi Isso é o meu parar É a terra do açaí Estação das dogas Também é cartão postal Museu Emílio Guedes E o nosso bosque é tão legal Certo do mundo Número de outro mundo Certo do mundo desempenho de Nazaré Para pagar minha promessa Eu sou devoto e tenho fé Cidade das bandeiras Também é aqui Estádio o mangueirão Isso é a terra do açaí Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém O rei do pop breca brasileiro Irá o ver o peixe Ver a Bahia de Guajará Comer peixe frio Tomar açaí e tacacá Irá o ver o peixe Ver a Bahia de Guajará Comer peixe frio Tomar açaí e tacacá Comer maniçoba Bato no topo pico Isso é o meu parar É a terra do açaí Estação das drogas Também é cartão postal O seu Emílio Guedes E o nosso bosque é tão legal Se o domingo de outubro Se o de Nazaré Vou pagar minha promessa Eu sou devoto e tenho fé Eu sou devoto e tenho fé Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Belém, Belém Eu te quero bem Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Sou caminhoneiro 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 eu sou Aonde andará você, amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor Aonde andará você, amor Não sei por que te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra, não sei por que você, amor Aonde andará você, amor Aonde andará você, amor Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor Roberto, vem lá Roberto, vem lá Não sei por que eu fui te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra, só nas estradas do sul A tua imagem é jovem, céu azul Pelo horizonte Eu estou apaixonado Pela vida do asfalto Preciso um tanto Preciso um tanto Me encontrar Eu estou apaixonado Pela vida do asfalto Preciso um tanto Me encontrar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Caminhoneiro eu sou Chego e peço Chego e peço uma cerveja Ela pede um copo Não quer mais parar Todos os finais de semana Eu saio com ela Pra beber no bar Chego e peço uma cerveja Ela pede um copo Não quer mais parar As vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Bebe mais do que eu Papudinho ela é Ah eu amo essa mulher Papudinho ela é Ah eu amo essa mulher Papudinho ela é Mas eu amo essa mulher As vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Bebe mais do que eu A frutinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher A frutinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher Israel, eu vou pra Israel Eu vou voltar pra Israel Só pra não mais te ver Eu vou fazer de tudo Pra esquecer você Eu vou voltar pra Israel Só pra não mais te ver Eu vou fazer de tudo Pra esquecer você Já faz tanto tempo E você se foi de mim Tem ao menos uma carta Você escreveu pra mim Aonde você estiver Mande alguém me avisar Se você pensar em voltar Vou correndo me puxar Eu vou voltar pra Israel Só pra não mais te ver Eu vou fazer de tudo Pra esquecer você Já faz tanto tempo E você se foi de mim Tem ao menos uma carta Você escreveu pra mim Aonde você estiver Aonde você estiver Mande alguém me avisar Se você pensa em voltar Vou correndo me buscar Eu vou voltar pra Israel Eu vou voltar pra Israel Só pra não mais te ver Eu vou fazer de tudo Pra esquecer você Eu vou voltar pra Israel Só pra não mais te ver Eu vou voltar pra Israel Eu vou voltar pra Israel 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 Eu vou pra Israel Israel こちら Israel Eu vou pra Israel Israel Israel, eu vou pra Israel Israel, eu vou pra Israel Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas a rolar A brisa molha, eu vou pro minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas a rolar A brisa molha, eu vou pro minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia na noite de lua cheia O São José de Macabá, no Amapá Oh, dê licença pra que eu possa aqui morar Vim de tão longe para a linha do Equador Pra dividir o meu amor com seu amor O São José de Macabá, no Amapá Oh, dê licença pra que eu possa aqui morar Vim de tão longe para a linha do Equador Pra dividir o meu amor com seu amor Vem o rio Amazonas que banha o solo rico do Amapá São José padroeiro, povo hospitaleiro, viva Macabá Vem o rio Amazonas que banha o solo rico do Amapá São José padroeiro, povo hospitaleiro, viva Macabá O São José de Macabá, no Amapá Oh, dê licença pra que eu possa aqui morar Vim de tão longe para a linha do Equador Pra dividir o meu amor com seu amor Pra dividir o meu amor com seu amor Vem o rio Amazonas que banha o rio Amazonas Vem o rio Amazonas que banha o solo rico do Amapá São José padroeiro, povo hospitaleiro, viva Macabá Vem o rio Amazonas que banha o solo rico do Amapá São José padroeiro, povo hospitaleiro, viva Macabá Vem o rio Amazonas que banha o solo rico do Amapá São José padroeiro, povo hospitaleiro, viva Macabá Vem o rio Amazonas que banha o solo rico do Amapá São José padroeiro, povo hospitaleiro, viva Macabá São José padroeiro, viva Macabá Vem o rio Amazonas que banha o solo rico do Amapá O tempo passa no relógio Eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu amo você Se o tempo passa no relógio Eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu amo você Não aguento mais Viver nessa ilusão Cê mexeu com a minha cabeça e com o meu coração Não aguento mais Viver nessa prisão Cê mexeu com a minha cabeça e com o meu coração Se o tempo passa no relógio Eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu amo você Não aguento mais Viver nessa ilusão Cê mexeu com a minha cabeça e com o meu coração Não aguento mais Viver nessa prisão Cê mexeu com a minha cabeça e com o meu coração Se o tempo passa no relógio Eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu amo você Se o tempo passa no relógio Eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu amo você 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 Aqui é só tristeza, mando-te dizer paixão Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão Eu sou garimpeiro, eu sou nortista Sou latino-americano, da boca do Amazonas Aqui é só tristeza, mando-te dizer paixão Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão Aqui é só tristeza, mando-te dizer paixão Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão Oh, São Francisco Oh, São Francisco Vou pra São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Vou pra São Francisco Oh, San Francisco Oh, San Francisco Oh, San Francisco Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Quando eu vi você passar Ah, no Largo de Nazaré Corri atrás tarde demais Perdi a condição de te dizer Que sem você não sei viver Sem seu amor sou capaz de enlouquecer Que sem você, meu amor, não sei viver Sem seu amor sou capaz de enlouquecer Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Quando eu vi você passar Ah, no Largo de Nazaré Corri atrás tarde demais Perdi a condição de te dizer Sem você não sei viver Sem seu amor sou capaz de enlouquecer E sem você, meu amor, não sei viver Sem seu amor sou capaz de enlouquecer E... Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Eu sou do Nordeste, Cariri, Cabral da Pé Cabral da Pé, Cabral da Pé E freita minha, padre Cícero, a sua bênção Roberto Friuilá É padre Cícero, eu sou um lazer, eu sou um romero, eu estou esteja o ano inteiro, isso é tradição Sou do Nordeste, Cariri, Cabral da Pé Eu sou fruto do Agrega, sou caboclo do Sertão Sou do Nordeste, Cariri, Cabral da Pé Eu sou fruto do Agrega, sou caboclo do Sertão São Francisco e Frei Damião São Francisco e Frei Damião Padre Cícero, a sua bênção São Francisco e Frei Damião Padre Cícero, a sua bênção São Francisco e Frei Damião Padre Cícero, a sua bênção São Francisco e Frei Damião Padre Cícero, a sua bênção São Francisco e a sua bênção São Francisco e Frei Damião Padre Cícero, a sua bênção São Francisco e Frei Damião Padre Cícero, a sua bênção São Francisco e Frei Damião Você sumiu meu bem de mim Na estação E o trem partiu E eu não vi qual A direção Me informaram Que foi de São Luís Pra Marabá Que fica na Transamazônica Sul do Pará Preciso tanto O Zônia Te encontrar O Zônia O Zônia Preciso te encontrar Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Pra sempre Você sumiu meu bem de mim O Zônia Preciso tanto O Zônia Te encontrar Oh Zônia Oh Zônia Preciso te encontrar Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Eu sempre de te amar Oh Zônia 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 Preciso te encontrar Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Eu sempre de te amar Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Preciso te encontrar Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Oh Zônia Quem será Desta vez A próxima vítima Das suas chantagem Que você fez comigo Quem será Desta vez Que vai sofrer Assim como eu Já sofri por você Assim como eu Já sofri por você Quando me vejo Jogado por aí Paz por cima de mim E por favor Não olhe pra mim Eu sou aquele Que você Desprezou Dizendo que me amava Mas nunca me amou Dizendo que me amava Mas nunca me amou Dizendo que me amava Mas nunca me amou Dizendo que me amava Mas nunca viajou Quando me vê jogado por aí Passo por cima de mim E o favor não ode pra mim Eu sou aquele que você desprezou Dizer o que me amava, mas nunca viajou 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 Quem será, desta vez, a próxima vítima? Quem será, desta vez, a próxima vítima? Quem será, desta vez, a próxima vítima? Enfim, mais uma noite e eu te esperando E eu aqui sozinho, continuo te amando Olho pra aquela estrela e lembro de você Será que você vem? A distância ingrata me separou de você Quando é que você vem? Acendo um cigarro, procuro uma saída Ouça a nossa canção, ela é tão linda Logo ao nascer da lua Eu lembro de você Quando é que você vem? A distância ingrata me separou de você Será que você vem? Te amo Te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo Te amo Como eu te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo Como eu te amo Acendo um cigarro, procuro uma saída Ouço a nossa canção, ela é tão linda Logo ao nascer da lua, eu lembro de você Será que você vem? A distância ingrata, me separou de você Quando é que você vem? Te amo, te amo Te amo, como eu te amo Te amo, oh, oh, te amo Te amo, como eu te amo Te amo, oh, 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 te amo Te amo, como eu te amo Te amo, oh, 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 te amo Quando eu cruzar o mar O marco zero em Macapá Eu vou me banhar na fazende Praia de Araxá A praça, a praça, o marco zero em Macapá Eu vou me banhar Os meus irmãos, os meus irmãos negros E a praça, o marco zero em Macapá 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 Pra dentro dos mil Magabá Pra dentro dos mil Magabá Se eu cantar e cantar, eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, me enxugar meu pranto É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, me enxugar meu pranto Aquela nuvem que passa, vai na cima Sou eu, sou eu, sou eu Aquela estrela que brilha lá em cima Sou eu, sou eu, sou eu Sou as curvas do vento Sou eu areia do mar Sou os verdes das matas Sou eu a luz do luar Do luar Do luar Do luar O sertanejo que vaga Mundo afora sou eu Sou eu Sou eu Roberto Vila Roberto Vila Meu amor, você chegou Já toquitou da lá de Baguida Meu amor, pode entrar Pode sentar Pois vamos já conversar Bote um brinque, meu bem, no seu copo Hoje o que pinta e rolar eu toco Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é Atriz principal Quero te dizer Não quero te perder O que eu posso fazer Pra ficar meu amor com você Com você, com você Com você, com você Mas por favor Entenda, meu bem Que eu te amo Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou O seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou O seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou O seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado, pois eu sou o seu príncipe encantado Minha rainha, meu castelo dourado, pois eu sou o seu príncipe encantado Minha rainha, meu castelo dourado, pois eu sou o meu castelo Minha rainha, meu castelo dourado, pois eu sou o seu príncipe encantado